MÚSICA 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 10 graus, e o meu raio de terror vai reduzir em 8 metros ou seja, o sobrevivente só vai começar a ouvir o coração quando eu estiver mais próximo ainda deles do que o normal, entendeu? e quando eu estiver próximo de alguém em chase o meu fove vai voltar ao normal, e o meu raio de terror também vai estar no normal ali, beleza? e tô levando aqui o tanatofobia cada sobrevivente machucado na partida equivale a 4% de slow na cura, nos geradores em tudo, até um total de 16% caso todo mundo esteja machucado comba perfeitamente com açougueiro desleixado que faz com que eles se curem mais lento então é uma build focada em reduzir o máximo das ações de sobreviventes possíveis levei aqui um pudimzinho, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível comentário um grande abraço a todos vocês falou, falou e eu fui, inclusive esse vídeo foi feito antes do ranking reset tô no ranking 10, ainda não joguei de killer não peguei o jogo ainda pra jogar então assim que eu começar a gravar novamente vou estar aqui no ranking 10 antes que alguém pergunte ah, porque tá no ranking 10 no último vídeo tava no ranking 1 e tal então é isso aí, valeu, falou e eu fui ok, os caras botaram esse mapa não sei porque alguém quis botar Hawkins mas tudo bem é a primeira partida do dia geradores mais distantes ok aqui mentiu que não pegou esse hit espero que você vai vir pra cá, mano eu vou ter que ir né, nossa, ela esperou demais velho, ela me deu muita chance ela me deu muita chance esperando eu ir até o latão velho, na metade do caminho ela já poderia ter pro lado eu não ia ter tempo de reação suficiente boa nice, tem um gancho aqui filha, o que que tá acontecendo? e agora eu vou te botar no base ah, o meu base não tá aqui velho eu tô fuking meu Deus, eu acho que eu não chego chego, chego, chego vou dar mais um static blast que ela cai vou deixar no chão ok vou forçar alguém ter que ir lá rilar ela sabia que ele ia dar um dead hard em cima de mim um stack do daylight isso já tá bem lento pra eles começar a se curar e fazer gerador também eu não tenho coisa, não tenho barbecue isso vai prejudicar um pouco mas tu já pode ir a segunda pro gancho né tu não tem coisa que eu sei mas o doc ele é um killer que não precisa de barbecue velho, é um dos poucos killers já que ele tem um static blast eu vou dar mais um choque em ar aqui mano, que eu tô ouvindo esse gene muito full ok tu é a única que eu vi mano eu ia na tua amiga mas eu preciso te deitar ganha tempo isso, agora eu vou em ti vai pro chão esse gene ali tá bem avançadinho tá chato esse gene ali eu vou ter que chutar ele de novo eu tô sem pop 3 stacks ok todo mundo machucado ótimo o cara já se matou no gancho ué pra onde é que eu tô indo velho será que ele pula? pulou meu deus dead hard não entendi mas tudo bem uma partida até que fácil agora o cara talvez se mata no gancho 4 stacks mano, deve tá insuportável eles se curarem velho o cara já tá se matando também mais uma kill fácil nossa, ele caiu velho aqui ele cai muito dead hard eu sei que ele tem nice bela varada nossa, eu peguei ela ainda velho essa daqui é a Kate não é a Nia vou dar um choquezinho nela só pra farmar ponto que eu tô precisando gg guys toque ultra slow o beard agora eu não lembro onde é que eu deitei esse cara velho eu deitei ele por aqui né ah, o cara tinha unbreakable velho puta merda é gg mano deixa eu ouvir correndo comou 3 segundos não pode pular dead hard Eu esqueci. Momentaneamente eu esqueci. 3 segundos. Caraca, que looping chato, velho. E aí? Ok. GG. Doc tá chato pra caramba, velho. Doc tá muito chato. E aí 4242 54, quanto eu fiz de BP aqui nessa partida? 53 mil, mano. Saudades de Blood Point. Bloods Duty! Bora! Isso é doctorinho! Geradores mais distantes. Esse aqui é o mais distante de mim, normalmente. Tem uma quebrada aqui? Tem, olha. É sério isso, velho. Ele não parou no looping. Vai subir? Não? Tem que deitar esse cara o mais rápido possível, velho. Ótimo. Bracinho de dinossauro pra evitar que ele consiga um dead heart. Vai aí sem largar, sai fora. Tá, geradores, 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 aqui. Não, tem que... Tô ouvindo alguém... Tô aqui, eu tava ouvindo alguém mexer em baú, velho. Aqui. Aqui. Ai, se correu pro meu lado, velho. Eu sei que a Claudete tá aqui. Eu só não esperava que ela fosse campar palet. Gigão, por que que tu não foi na mag? Eu quero todo mundo irritado. Todo mundo irritado e slow. Ah, tá certo, é. Fora. Aqui ela cai, velho. Nice. Não. Tô ligado que vocês... Nossa, eu jurava que tinha alguém atrás de mim que gritou, velho. Eu gelei o cu agora. O cara tá no chão. Temos três machucados. Salvaram o maluco lá. Terminaram o primeiro gen. Até que é um pouco atrasada. Não lembro de que eu derrubei esse David. O que eu derrubei ele é por aqui, né? Tá, mas não lembro. Vou soltar um choque. Tá, não tem ninguém aqui. Volta lá pra quem que canta, mano. Curou o cara. Cadê o outro cara, velho? Eu não quero essa Claudete. O que foi? Faltava tu, mano. Eu tenho que espantar aquela Claudete do Gê, mano. Mas se eu derrubar esse daqui rápido, não vou precisar fazer isso. Nossa, olha onde é que o cara tá, mano. Derrubei na janela, ele deu um double back pra trás no Gê. Ok. Seguinte, vamos lá naquele girador. Exato. Caraca, os caras tão... Gigão, você não viu a Meg? Eu vi. Eu só... To querendo espantar o cara do girador. Já vem por aqui. Aqui, por aqui, por aqui. Não! Tenta pegar essa Claudete, ela é a mais chatinha aqui, eu poderia dizer. Ok, ela não tem DH porque ela tem life. Tem que dar mais um chute nesse gen aqui mano, ao invés do monitor e a build, eu queria estar usando pop, velho. A build certa seria com pop. Eu vou soltar um static blast aqui, mano. Vamos ver se ela vai continuar correndo. Vai. Ela continuou, mas eu não sei, eu acho que ela ficou ali atrás, mano, eu vou chutar esse gen de novo. Foi uma partida legal, cara, eles não estão jogando tanto assim, mas estão sabendo fazer um exagerador. Tá, esquece ele um pouquinho. Agora é você, David, vem cá. Nossa, ele deu um slow, velho. Ó, o cara quitou, mano. Cadê esse David, mano? Ficou aqui. Ótimo, esse gerador ele tá reduzindo. David veio pra cá, pra cá, pra cá. Correu por um lado totalmente aleatório. Aqui. Eu... WTF, best palette desse mapa. Tá certo jogar. Três stacks só, mano Esse cara, eu acho que ele não morre E se ele morrer, o meu Dying Light vai pro saco Ah, mano, acho que matou, velho Depois eu pego alguém Vou formar os pontinhos, né? Tá bom, eu não sei por que Eu só quero formar os pontinhos, tá? Ok Agora eu vou atrás do teu amigo É, eu sei, o Doc tá chato, né? O Doc tá chato pra caramba, velho Pro ganchinho Daqui conseguiram até fazer mais gem, mano A outra tá pra cá ainda, mano Ah, esse Andy aí, ele deu um barraquete aí Cadê o outro? Ah, tá lá Ele deu um barraquete e já tomou uma penalidade, hein? Inclusive, um amigo meu ontem, ele caiu da partida Ele não quitou, ele caiu E ele tomou três minutos de desertor Que é como a gente chama no Paladins, né? O que foi que esse cara tá, velho? Ok, obrigado por gritar novamente O que foi que esse cara tá, velho? O que foi que esse cara tá, velho? O que foi que esse cara tá, velho? Ah, não! A Claudete, pelo menos, ela tava sempre rilada Eu acho que era o David que fazia 33% mais rápido, né? Ah, não! Ah, não! Tá, valeu! Ah, valeu! Cadê que deu pra pegar assassino brutal? 4-4-9-2 Tá, valeu! Vinte e escassa. Tchau, tchau.